Quando que começa, que pra mim é o pior tipo de filme de terror, que mais me assusta, é a coisa da possessão demoníaca. Quando começam esses filmes, tipo Exorcista, essas coisas? Antes de chegar na possessão demoníaca, de fato, talvez até um pouco paralelamente a essa parte dos slasher, ali nos anos 60, a gente começa a ter um tipo de terror que é o terror em casa. A galera começa, o terror que se passa na sua casa. Tipo de casa mal-assombrada, não. Começa, por exemplo, com algumas adaptações de obras clássicas. O Henry James tem uma obra muito famosa que é A Volta do Parafuso, que a adaptação mais famosa é dos anos 60, que é Os Inocentes. Talvez você conheça a adaptação mais recente, que foi A Maldição da Mansão Bly, Netflix. Mas por que tem um parafuso a ver com o negócio? Nossa, título horrível. É a tradução não sabendo traduzir. Traduzir, o título original é Turn of the Screw. Então é literalmente A Volta do Parafuso. Só que é uma expressão em inglês que significa, tipo assim, a gota d'água, o limite que você pode chegar numa situação. Só que em português, A Volta do Parafuso não faz nenhum sentido. Tem inclusive umas versões desse livro que eles falam assim, para não ficar tão confuso, vamos colocar A Outra Volta no Parafuso. Tem gente que acha que é o segundo, não é o mesmo livro que as editoras trouxeram outro título. É um título horrível também. Mas esse filme tem umas seis adaptações dele para o cinema e todas têm nomes diferentes. A mais famosa nos anos 60, que para mim é a melhor, é Os Inocentes. Um filme maço, recomendo você assistir. Além dos Inocentes, tem também um, acho que é, eu não lembro o nome em português, eu acho que é Casa do Além, que é inspirado na assombração da Casa da Coluna da Shirley Jackson, que muita gente conhece, por A Maldição da Residência Hill. Então esses gêneros começam a trabalhar com essa ideia de que, nossa, o horror pode ser muito mais aflitivo quando ele acontece dentro de casa. Total. Porque até então, como antes a gente estava muito numa vibe de ficção científica, vocês estavam falando naquela hora de década de 50 e 60, o cinema japonês influencia muito trazendo o monstro gigante, né? Godzilla surge, de repente a gente tem Bolha Assassina, Mulher Gigante, Formiga Gigante, tudo destruindo a cidade. Verdade. Mas aí chegando aos 60, começa essa vibe de que um espírito, uma coisa invisível, uma força sobrenatural na sua casa, é algo muito mais assustador. Eu fico mais tranquilo porque esses espíritos, essas coisas, elas ficam na sua casa. Exatamente. Eles querem a casa, não querem você. Você muda. O meu problema é quando eles querem entrar em você. O problema é não dividir o aluguel, né? Exatamente. Se dividir seu aluguel, a gente ia aceitar o imposto, né? Eu estava falando com o Paquito, você mora em uma casa de quantos cômodos? Ah, tem em dois quartos só. Não vai ter. Não vai, tranquilo. Eles querem mansão, casa com escada. Aqui você tem o lugar favorito desses espíritos, que é o porão. O porão. Tem que ter o porão e o sótão. Escutem também o sótão, porque faz barulho à noite, né? Exato. Então são casas grandes normalmente, né? Sim, são sempre casas grandes. E aí o que acontece? Só que em boa parte desses filmes, você vê ali uma casa assombrada quase sempre por uma força que é bem de caráter psicológico. Os filmes não se preocupam em explicar muito bem o que é. Até porque muitos vêm de livros em que você tem que ficar em dúvida se é um espírito ou é os traumas do protagonista. Só que aí vai chegar no final dos anos 60 e acontece uma coisa muito influente nos Estados Unidos, que é o chamado pânico satânico. Começa no final dos anos 60 e a galera começa, as famílias começam a temer que os seus jovens estão sendo influenciados por cultos satânicos, né? Que muitos se misturam ali com o medo do comunismo também, que pra galera norte-americana é a mesma coisa. E aí a gente tem uma tríade de filmes que causam uma influência gigantesca, não só no cinema de horror, mas também na sociedade como um todo. Que eles vêm um seguido do outro e um de cada estúdio tentando acompanhar o sucesso do outro. Que são o bebê de Rosemary, o Exorcista e depois a Profecia. Ah, essa tríade... Mais ou menos na mesma época? Então... Um seguido do outro, inclusive... Bebê de Rosemary é o primeiro mesmo, né? 68. Bebê de Rosemary é adaptado de um livro, tá? Aí o Exorcista também, porque é a tentativa de... Ó, vamos emplacar o sucesso do bebê de Rosemary. A Profecia é o mais, assim, descarado porque pediram pro cara escreve um livro pra gente adaptar. Porque, assim, tem dois fazendo sucesso, vamos lançar um terceiro. E é a tríade de crianças do Capiroto, né? É a menina possuída pelo demônio, depois... Não, o contrário. O filho do demônio, bebê de Rosemary, depois a menina possuída pelo demônio, né? E aí, depois, o Anticristo. Entendi. Então, esses três filmes são responsáveis por inflamar esse pânico satânico aí, a ponto de você ler reportagens na época, de a galera achar que realmente existiam cultos escondidos, né? Aí, década de 70, vai ter muito aquela história de você... Você, assim, sociedade, na verdade, crucificar o jovem que gosta de rock, o jovem que joga RPG, porque é tudo tinhoso tentando entrar na sociedade. Olha só. Então, quando chega no ano 70, acaba que se você compara esse horror sobrenatural satânico e o slasher, que vão fazer sucesso numa época parecida, os dois estão meio que tentando punir o jovem. É verdade. É meio assim, ó, toma... Se você for o jovem que faz sexo, você vai ser morto por um assassino. Se você for o jovem nerd que joga RPG, você vai ser possuído pelo capeta. Cara, e aí o jovem tinha que escolher, né? Quase ali é uma... De mão dada com a doutrinação, né? Tipo assim, ó, vai pra esse lado aqui porque vai dar ruim. Tipo, uma campanha... Só que não deu muito certo porque os jovens notavam os cinemas e queriam ver mais essas coisas, né? Que doideira, cara. Jovem não presta e gosta de coisa que não presta. Poltergeist é anos 80? É 80. É um filme aterror... Não sei hoje, eu nunca mais assisti, mas na época assistindo cinema eu fiquei aterrorizado, cara. É bem... É bem tenso, cara. E aí vem essa coisa da casa construída em cima de um cemitério indígena, não é? Que é a maldição. Cemitério maldito. É, cemitério maldito. Que inclusive é o meu livro preferido do Stephen King. É o meu livro preferido, mas ele é pesado. Eu não queria ter começado por ele. Pesado. Porque foi o primeiro livro que eu li do Stephen King e quem é pai, cara. Ele é muito pesado, velho. Nossa, nossa. Ele é muito pesado. Porque eu comecei a ler Stephen King de véio. Eu sempre, como eu sou muito cagão, eu tinha muito medo de ler livro de Stephen King e os caras falaram, não, é de boa, não é assim. E você começou pelo... É, aí eu fui pelo cemitério maldito, o cemitério, né? Eu fui pelo cemitério maldito.